O ano litúrgico encerra neste domingo com a festa do Cristo Rei do Universo. Nessa data também se celebra o Dia Nacional dos Leigos e das Leigas, pessoas batizadas que vivem os seus compromissos na família, na comunidade e na sociedade. E se engana quem acredita que eles são meros coadjuvantes no trabalho da igreja. Quer saber mais? Então venha comigo em mais uma Boa Conversa! E a nossa boa conversa de hoje para falar sobre esse assunto, claro, tem que ser com a Dodora, né? Quando fala de leigo na Diocese de São João do Rei, a gente já lembra da Dodora. Mas antes de começar a nossa conversa, é aquele pedido de sempre. Se inscreva no canal, clique no sininho, dá like no vídeo, para assim a gente publicar o material novo, você já receber a notificação. Aproveita e compartilha com as pessoas. Dodora, fala pra gente, pra gente introduzir nossa conversa. Quem são os leigos? Leigos são todos aqueles que são batizados? Oi, Lucas, bom dia. Leigos somos todos nós batizados, mas comprometidos como missionários e discípulos. O leigo hoje, ele tem que ter essa consciência que o batismo o chama para que ele possa trabalhar pelo reino, nesse compromisso de anunciar, fazer o reino crescer. E eu falo, Dodora, até no início mesmo eu havia citado, os leigos não são coadjuvantes no trabalho da igreja, né? São protagonistas também. São protagonistas, a gente fala muito no protagonismo, né? Em vários documentos da igreja sobre o protagonismo do leigo, fala que ele, o leigo, ele está responsável pela evangelização, pela formação, pela cultura. Então o leigo tem que estar engajado, tanto na igreja como na sociedade. Como você colocou, não é de ser coadjuvante, mas ser protagonista. E o protagonismo, ele tem que ter a sua ação dentro da igreja, e a igreja está no mundo, então a igreja tem que dar esse espaço grande para o leigo se comprometer e agir na sua ação. E está aí a prova de uma grande quantidade de pessoas na liderança, né? Dos trabalhos de pastorais, movimentos e comunidades da nossa igreja. Isso. Você vê, a gente tem leigos no ministério da Eucaristia, na catequese, como eu, na parte dos conselhos paroquiais, nas atividades sociais da igreja. Então ele está inserido, e isso faz com que o reino de Deus cresça por conta desse trabalho do leigo. Sim, é o leigo que vai ali acompanhando, complementando o serviço junto com o padre, e fazendo a messe frutificar. Isso mesmo, porque se o padre não tiver o leigo junto dele, como que ele vai trabalhar? É em comunhão que nós trabalhamos, né? Leigo, clero, e o clero ajudando o leigo, e o leigo ajudando o clero. Isso faz com que a igreja cada vez mais frutifique, como que você colocou. É, e o trabalho dos leigos que deixa a igreja viva, né? É, porque o leigo está inserido no mundo também. Então, na realidade que ele vive, seja de escola, família, trabalho, ele pode atuar nesses setores, e ele está trabalhando nesses setores para ajudar o reino de Deus a crescer. E junto com a igreja, com o padre, né? Nesse momento, ele trabalha para que cada vez mais as pessoas se sintam igreja e se sintam inseridas na comunidade. E o ser leigo, normalmente, o trabalho de dedicação voluntária, não quer dizer também a falta de compromisso, né? Tem que ter compromisso e se preparar também. Isso, olha, a gente coloca sempre, né, que você faz o trabalho voluntário, mas esse assume o compromisso, e todo compromisso exige uma responsabilidade grande. Então, o leigo tem que ter uma formação permanente. Você vê, a igreja oferece tantos cursos, tantas formações para cada pastoral, para cada movimento. Então, o leigo que está inserido nessas pastorais, nesses movimentos, ele tem que procurar se formar. Ele tem que procurar essa formação permanente, porque hoje, se você ver a igreja, o mundo está cada vez mais, né, cada vez mais andando, cada vez mais tendo realidades diferentes. E se o leigo não estiver inserido, como que ele vai fazer o seu trabalho de leigo junto à comunidade, junto à pastoral, junto até a uma irmandade que ele pertence? Sim, ele tem que estar atualizado na questão do estudo. Inclusive, em São João do Rei, mas em várias outras paróquias da nossa diocese, há cursos de formação de leigos, cursos de teologia, oferecendo essa preparação para o dia a dia. E não só os cursos presenciais, mas a igreja mesmo oferece vários livros, vários documentos para estudo. Então, é compromisso do leigo também descruzar os braços e se preparar, né? É, porque às vezes a gente encontra leigo que está agindo já há 10 anos para trás, está agindo, está dentro da realidade. Como você colocou, são muitos cursos. Você vê a nossa paróquia aqui de São Francisco, oferece o curso de teologia. Quantos anos, né? 11 anos de curso. Esse ano a gente fez a 11ª Semana Teológica, que oferece formação. Quantos leigos que não são engajados em pastorais e movimentos, mas estão no curso e estão sendo beneficiados com isso. E, como você colocou, os documentos de igreja, essa parte da mídia que oferece tanto curso online, formação, para que o leigo trabalhe bem na sua pastoral, no seu movimento, e esteja sempre inserido naquilo que ele defende, naquilo que ele quer trabalhar. Isso mostra também o interesse, o gosto pelo trabalho da igreja, esse eu buscar conhecimento. Isso é fundamental, até mesmo, pelo processo de evangelização. É, porque a evangelização está inserida em todo setor, né? Você evangeliza na família, na escola, no setor de trabalho, na sociedade, no seu grupo de amigos, e se ele não estiver atualizado, ele não tem como realizar essa evangelização. Ele tem que fazer essa evangelização atual, eficaz, uma evangelização eficiente, mas tendo um compromisso de estar com o pé no chão e também formação permanente. E ela está inserida também nos pedidos do Papa Francisco, até mesmo da igreja em saída, né? Gente, eu falo muito isso, a missionariedade é para todos, principalmente para os leigos. Uma vez eu escutei que a gente não pode ficar na sombra da torre da igreja. O que significa isso? Você ficar na sombra, você fica naquele espaço pequeno e tudo. Você tem que... Acomodado nas missas de domingo. Leigo não é só de missa de domingo. É aquele que de domingo a domingo ele está inserido nesses setores que a gente colocou e ele trabalhar. É uma palavra... É na parte social também, né? Ajudar as famílias, pessoas que estão necessitadas, como o padre, como o Papa coloca para nós, né? E está em saída, ir ao encontro daquele que necessita, de uma palavra amiga, às vezes, de uma parte social mesmo. Ele é a função do leigo. Não é só nessa parte, assim, da missa ao domingo, da oração. Isso tudo é importantíssimo, mas eles têm que estar na ação. Eu falo muito, ô Dodor, o seguinte, Deus nos dá tanta coisa boa, né, para a nossa vida. E o trabalho, o nosso engajamento dentro da igreja, nos trabalhos pastorais, é uma forma de a gente retribuir tudo isso. Às vezes, Deus nos dá o dom para algum segmento, uma atuação na vida social, que a gente pode também usar isso, esse dom, dentro da igreja para evangelizar. Eu mesmo tenho o domínio, gosto da comunicação, posso evangelizar como leigo dentro das pastorais da comunicação e evangelizar dentro da igreja. Assim como outras pessoas, a senhora mesmo, tem o envolver com crianças, na parte educacional, sua vida profissional na área da educação, migrar isso para a catequese. Então, é um convite para todo mundo, você pegar o melhor que você tem, o conhecimento que você tem, e partilhar isso dentro da igreja. Claro, como você colocou, é o dom. A gente ouve, né, na Bíblia, de graça recebeis, de graça deveis dar. Então, esse dom que a gente tem, pela fé do nosso batismo, pelo compromisso, nós temos que ajudar outros a chegarem a Jesus, a conhecer, a fazer o reino crescer. Então, é nossa missão, não é? Como discípulo e missionário, é nosso trabalho, e a gente deve fazer isso com alegria, com entusiasmo. Eu te falo com sinceridade, eu estou inserida, né, na catequese, a gente ajuda na paróquia, na coordenação. Isso faz tanto bem para a gente, faz bem para as pessoas, e faz bem para nós. Por quê? A gente está agradecendo a Deus esse dom, e colocando esse dom a favor do outro. E esse outro vai crescer com a gente. É fácil? Não é fácil. Não, não. Não é fácil. Tem os perrengues de trabalho, a vida, a rotina, tempo. Um problema sempre é esse, né? Não, não vou me engajar na igreja, nas atuações pastorais, porque eu não tenho tempo. Mas, se todo mundo fizer um pouquinho, né? Tem condições. Tem condição de fazer. É, a gente vê mesmo a disponibilidade de tempo, né? A situação, às vezes, de família. Tem leigo, assim, que, às vezes, não pode sair da família, por conta, às vezes, de filhos, por conta de esposo, por conta de esposa. A gente compreende tudo isso. Mas, se a gente fizer um esforço, a gente consegue. E a gente vê tantas pessoas boas, que têm disponibilidade, assim, igual você colocou, você na comunicação, outros na ajuda, outros, assim, têm aquela facilidade de diálogo com o outro, como o trabalho seria, né? Frutificante, se eles se dispusessem a ajudar nessa parte do leigo, dentro da igreja. A igreja tem espaço para todos nessa atuação ativa. É. Né, Doutora? E a gente faz o convite. Outras pessoas se disponibilizam. Às vezes, vem atrás da gente, né? A gente tem até mãe que se ofereceu na catequese. Que maravilha! Aí se propôs a formação e tudo. Como você colocou, tem espaço para todos. E os dons são diversos. Então, há espaço para esses dons também serem colocados em favor do outro. E agora, para a gente encerrar a nossa conversa, aquela perguntinha importante, mas você já acabou dando essa resposta. Vale a pena, Doutora, dedicar parte do seu tempo e ser uma leiga ativa e engajada dentro da nossa igreja? Nossa, se vale. Nossa, é tão gratificante. A gente, eu coloco no meu espaço, né? É tão gratificante a gente estar junto aos jovens, às crianças e aos adultos também, né? Eu trabalho também com a catequese de adultos. A gente se disponibilizar com eles, ver assim, a alegria deles na participação, o retorno que eles nos dão. Como você colocou no princípio, não é fácil, é difícil, requer, né? Esforço, requer disponibilidade, mas é muito, muito gratificante. A gente só tem que agradecer a Deus pela graça do batismo e estar aí fazendo o reino de Deus crescer. E nós agradecemos a você e agradecemos a todos vocês leigos pelo trabalho, né? E dedicação na nossa igreja. Muito obrigado. E muito obrigado a você de casa também por acompanhar mais uma boa conversa. Semana que vem temos mais um Encontro Marcado, viu? Um grande abraço.